Fala galera, eu sou o Pedro Felipe, não é mesmo? E a gente vai gravar o carro, o carro e a carretinha e a motos e a prancha Então já vai deixando um like, se inscreve, atirar o sininho e deixar o joinha Quem não deixar o joinha, o dedo vai cair, hein? Bora pro vídeo! Olha galera, esse carrinho aqui, a gente vai brincar também Felipe, o que você vai brincar? Carrinho grande? Qual carrinho você vai brincar? Grande ou pequeno? Ó motinha Isso, eu vou brincar com pequenininho Vou deixar aqui a câmera, vou mostrar, vou colocar assim, ó Vamos lá galera! Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib É, vamos lá Senão vira uma batida A prancha Olha lá, galera O Felipe tirou A carreta sobrou Então vou pegar Ei, não posso pegar a carreta emprestada? Vamos lá Eu queria mostrar um gancho pra galera Peraí, Felipe Peraí, galera, bota com vocês Galerinha, botei com vocês Agora vamos lá Eita, galera Peraí, vou controlar o carro amarelo Peraí Eu vou bater Peraí, vou ajeitar a câmera Não pode bater Senão a câmera vai cair Vou virar pra cá Vou virar pra cá É roxo Melhor Agora eu vou ter que Eu queria colocar a câmera assim Pra filmar Só que não tem jeito Então vou gravar assim Ô, galerinha O Felipe Aqui Eu tô fazendo Uns vídeos aí Ancote Muito massa O Felipe O Felipe Vou pegar emprestado Engatou Bora lá Pode ir, Felipe Eu vou com o branquinho mesmo Eu não sou um carro maluco Derrubou a câmera Derrubou a câmera A câmera desse Desse por sinal Pera, Felipe Não pode ter batido no vídeo Não Para Eu tenho que filmar Eu tenho que filmar O carro andando Peraí Vou baixar um pouquinho Vou deixar Olha lá, galera O carro já tá Completamente inteirinho O carro O carro Com a pranchinha amarela Aí Eu tô aqui Olha a plaquinha Vamos ver se aqui tem plaquinha Não tem plaquinha Olha, galera Agora vamos continuar Bibi, bibi, bibi Oi, cara Tchau Bibi, bibi, bibi Não Ah, não A gente vai cair Eu vou no carro Não Deu sorte que bateu Mas, galerinha Esse foi o vídeo Vai ser até gostado Da brincadeira Brincando de carrinhos E a carreta e a prancha Até os outros vídeos Valeu, galera Tchau 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 Tchau